No GP de Mônaco, os treinos livres da Fórmula 1 são disputados às quintas-feiras e não às sextas. E você sabe por que isso acontece? É o que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa que eu estou usando, entre tantas outras, e estão em promoção. Então é só clicar no card aqui em cima e já ir direto para a nossa loja. O GP de Mônaco é um dos mais tradicionais da história da Fórmula 1, estando presente desde o primeiro ano da categoria, em 1950. Mas a corrida no Principado é muito anterior a isso, tendo a sua primeira edição disputada em 1929. E até hoje o GP de Mônaco tem uma particularidade em relação às demais corridas do calendário, que é a de não ter atividades de pista na sexta-feira. Ou seja, os treinos livres são disputados sempre às quintas-feiras e a sexta-feira fica como uma folga. E você sabe por que isso acontece? Bom, a gente sabe que é em Mônaco onde tudo acontece na Fórmula 1. Se tem um novo país querendo sediar um grande prêmio, se tem uma nova empresa querendo patrocinar a Fórmula 1 ou patrocinar alguma equipe de Fórmula 1, os chefes, o Chase Carey ou o Bernie Eccleston ou algum chefe de equipe convida ali o chefe de estado ou os CEOs de alguma empresa para ir no GP de Mônaco, conhecer esse mundo da Fórmula 1, esse mundo de glamour, de luxo, levam eles ali para dar uma volta no iate, para mostrar para eles como a Fórmula 1 é legal e ajudá-los a convencer a colocar mais dinheiro ali, seja na categoria ou seja em uma equipe ou então para mostrar, olha, leva a Fórmula 1 para o seu país, olha que legal que é. Então serve também para fazer o business da Fórmula 1, ajudar a máquina da Fórmula 1 a girar e a conseguir cada vez mais dinheiro e mais investidores. Mas o motivo não é esse, o motivo na verdade tem a ver com o feriado religioso. Tradicionalmente o GP de Mônaco é marcado para o fim de semana que coincide com o feriado da Ascensão de Cristo, que é um feriado nacional no Principado de Mônaco que marca a data em que, segundo a fé cristã, Senhor Jesus subiu aos céus, que é 40 dias após a Páscoa e sempre cai numa quinta-feira. Então quinta-feira é feriado. E a gente sabe que o GP de Mônaco é disputado no circuito de rua, dentro da cidade. Então a organização achava muito mais fácil fechar ali as ruas do Principado no dia do feriado, que é onde tem menos movimento, para liberar para os carros aí da Fórmula 1 irem para a pista, para não atrapalhar assim tanto assim o andamento da cidade. E na sexta-feira eles liberavam a pista ali para os turistas poder andar na pista, poder até os mesmos carros ali poderem se locomover ali dentro do Principado e deixar mais fácil para as pessoas se locomoverem no Principado. Então esse foi realmente o verdadeiro motivo. A gente sabe que mesmo que hoje, quando o GP de Mônaco não é marcado no final de semana, desse feriado, como por exemplo esse ano, o feriado que vai cair ali no final de semana do dia 13 de maio, e o GP de Mônaco vai ser no dia 23 de maio. Mas também, por conta dessa questão dos negócios, essa tradição continua sendo mantida. Uma outra ligação de Mônaco com religião também tem a ver ali na Curva Sandevô, que é a primeira curva do traçado, que fica exatamente à frente da Capela de Sandevô. Sandevô, que é a Santa Devota, que é padroeira de Mônaco. E tem até uma tradição onde a noiva do príncipe de Mônaco, quando ela se casa, ela tem que deixar o buquê ali na Capela de Sandevô. Isso mesmo se o casamento for feito em outra igreja. Então, mesmo que ela casar em outra igreja, tem que levar o seu buquê ali na Capela de Sandevô. Nada de jogar ali para as convidadas para ver quem será a próxima a casar. Então, esse é o verdadeiro motivo, tem a ver com o feriado religioso. E esse foi Por que não se treina na sexta-feira em Mônaco, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como esse que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador que você recebe conteúdo exclusivo do Botequim GP. Também convido vocês a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado a todos, até o próximo, um grande abraço e tchau!